Música Foram dias movimentados, cheios de novidades, expectativas e novas emoções. Estou amando, pois é realmente um sonho estar aqui e é uma experiência inesquecível, pois nós aqui nós adquirimos conceitos e experiências que serão levadas para toda a vida. Os estudantes que participaram do projeto Geração Atitude, promovido pela Assembleia com parceria da Secretaria de Estado da Educação, Tribunal de Justiça e Ministério Público, vieram de todos os cantos do Paraná aqui para Curitiba para uma aventura diferente, encarar atividades que ajudam na formação política deles. Eu sou de Capanema, estudo em Capanema. Eu vim de Cianorte e Paraná. Paraná Poema. É longe, hein? Muito, muito. Foi quase 12 horas de viagem. Foi longa, foi um pouco cansativa, mas eu gostei, né? Viajar é sempre bom. Foi 14 horas de viagem, bastante. Foram quase 500 estudantes da Rede Estadual de Ensino inscritos e só 32 selecionados. A ideia do nosso projeto é um estímulo à leitura, um estímulo ao conhecimento para que os alunos despertem para ler e para debater. Tem sido muito gratificante para mim trabalhar com esses alunos e ver a mudança que vem ocorrendo com eles, né? Até essa questão mesmo da maturidade e da vontade que eles têm de ter o projeto selecionado e a importância que eles veem de saber como se faz um projeto de lei, de ver que isso faz parte de ser cidadão, né? Logo na chegada, encontraram uma agenda extensa. E haja fôlego para cumprir todas as atividades. A primeira parada foi na Assembleia Legislativa, quando tiveram uma recepção calorosa do presidente da casa. Muitos deles não conheciam a capital e nós estamos propiciando essa oportunidade sem nenhum custo para as escolas e para os alunos de estarem aqui, vivendo esse dia intenso, né? E o que nós percebemos é a alegria que contagia a todos. É o brilho nos seus olhos, motivados por esta vinda aqui na Assembleia. E nós queremos continuar avançando cada vez mais nessa linha de ação. Eles conheceram todos os espaços da Assembleia, acompanharam uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, pararam para tirar fotos, claro, e também receberam informações sobre o poder legislativo com direito a curiosidades sobre a história do Paraná. Bem legal. Nunca tinha vindo para a Cotiba também e hoje conheci um monte de lugar já novo. Tudo chama atenção, né? Tudo é bem importante porque de antigamente, né? E a gente precisa disso para viver hoje também, né? Você estar sentado aqui é uma sensação que um dia você pode chegar aqui. Eu acho que dá uma vontade de estar aqui também. O projeto Geração Atitude começou em 2015. A ideia é despertar nos estudantes o interesse pelos três poderes do Estado e outras instituições. Nas escolas, eles participaram de debates, palestras e tiveram que criar um projeto de lei, que nesta edição apresentaram aqui na tribuna do plenário. E tem como iniciativa o estudo e a capacitação de profissionais de educação. A uniforme, uma forma de olimpíada, a ser realizada anualmente, que entre elas são a família e a escola. Então, isso destitura as mesas. Muito obrigada. O melhor projeto pode virar lei. Foi assim em 2015, quando foi instituído que o programa Geração Atitude seria uma atividade oficial realizada todo ano no Paraná. A ideia foi da estudante Ingrid Ribeiro Serafim de Souza, de Cianorte. Já no ano passado, a proposta apresentada foi para alertar a comunidade escolar sobre bullying. É um tema bastante discutido no Brasil e no mundo inteiro. E daí a ideia foi prevenir os colégios, que no dia 7 de abril já tenha o Dia Nacional contra o Bulli. E daí nós embarcamos nesse dia. E daí agora, se virar lei nos colégios, vai ser integrado que fazer a prevenção, fazer cartazes, palestras, teatros. E chega a hora do coração bater mais forte. O anúncio dos vencedores foi feito no plenário. Desta vez, dois projetos foram premiados. De Luiz Augusto Rodrigues, do Colégio Estadual João Ricardo Vamborel, de Ponta Grossa. E a proposta de João Pedro Leal, do Colégio Vicente Leporace, de Boa Esperança. Os dois falam do uso da imagem nas redes sociais. É importante que a gente diga que os dois projetos foram contemplados, porque os dois têm correlação entre um e outro. Que tratam das questões das imagens nas redes sociais. Então, os projetos têm semelhança. Por isso, as premiações foram dadas a esses dois alunos aí. O meu projeto consiste basicamente na conscientização dos alunos, com o uso das mídias e a conservação, e expor também a imagem alheia. E a gente tem que trabalhar isso de uma forma mais dinâmica, com palestras, abordagens diferentes, para que eles possam realmente se colocar no lugar das pessoas, praticar empatia e não cometer delitos. Eu pensei assim, por exemplo, como que vai ficar a família do próximo, entendeu? Nessa questão. Pesquisei muito, vivenciei muito também. E é uma experiência de vida, né? E está muito em alta. Rede social é quem não usa hoje. E as atividades não pararam por aí. Eles ainda visitaram o Tribunal de Justiça do Paraná, conheceram o museu, foram convidados a sentar nas cadeiras dos desembargadores, participaram de uma votação simulada e também receberam conselhos. Que eles continuem estudando, estudando, estudando. Porque estudando é que você chega lá. E apoiando, principalmente, os professores. Que eu acho que os professores são a figura mais importante na preparação do jovem e do homem do futuro. No Palácio Iguaçu, puderam caminhar sobre o mapa do Paraná, que mostra todo o relevo do Estado e encontrar a cidade que representam. Estamos aqui em cima dela, nesse mapa, aqui no Palácio. Gostou? Muito bacana. É um mapa que a gente pode caminhar sobre ele, mostra toda a topografia do Estado. E encontrar a nossa cidadezinha, uma cidade pequena, do interior do Paraná, representada aqui no Palácio Iguaçu. Conheceram as salas do Palácio e também bateram um papo com o pessoal do Conselho Estadual da Juventude. Esse projeto do Geração Atitude, ele faz com que o jovem que está lá na ponta da base, ele consiga efetivamente descobrir, efetivamente entender um pouco de como funcionam os três poderes que comandam o nosso movimento do Estado e a União. Além disso, conversaram com a secretária de Educação do Estado, que falou da importância de motivar os jovens a participarem de projetos como este. Eles estão conhecendo um novo mundo. Ir para a Assembleia, vir no Palácio, ele vê o mundo de uma forma diferente. E nós temos que motivar. Até porque, quando esse aluno volta para o seu reduto, para a sua escola, ele vai motivar os seus companheiros, os seus colegas e até ajudar os professores. No último dia de programação, os estudantes da Caravana da Cidadania conheceram o Ministério Público. Lá, assistiram apresentações e foram recepcionados pelo Procurador-Geral de Justiça. Esse contato é importante na perspectiva de que eles passam a saber qual é o papel que o Ministério Público desempenha junto à sociedade. A importância do trabalho do Ministério Público junto ao cidadão paranaense. A maratona intensa durante toda a semana agora fica para trás. O que levam são os ensinamentos, aprendizados e a missão de passar adiante tudo o que viveram nestes dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto